Fala, turminha! Beleza? Como é que cês tão? Bruno da Infint aqui. Turma, hoje a gente vai falar a respeito de coisas que podem fazer a sua bateria explodir ou pegar fogo. Você sabia que pode acontecer isso com a sua bateria? Não sabia? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar por que que isso acontece e, posteriormente, formas de evitar que isso aconteça. Tá bom? Então vamos lá, pra gente entender por que isso acontece, vamos entender um pouquinho melhor como que é o funcionamento de uma bateria chumboácida. Lembrando, a gente vai focar aqui no funcionamento da bateria chumboácida, mas bateria de lítio ou outros tipos de bateria também são suscetíveis a pegar fogo por razões parecidas. Tá bom? Mas vamos lá. E olha que a chumboácida é considerada ainda a mais segura, mas mesmo assim tem alguns cuidados que você tem que tomar. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, questão do funcionamento dela. Ela nada mais é do que um acumulador de energia química. E as suas placas coletam essa energia, né? E através daquela reação química, você transforma aquela energia química em elétrica. Esse processo é totalmente reversível. Quando você recarrega a sua bateria, você transforma energia elétrica novamente em energia química. As propriedades ácidas da bateria... Para, 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 para! Então, Karma, antes de continuar, olha só, tem um recado top para você. Tá rolando vários sorteios. Agora a gente tem um site especial para sorteio. Tá rolando vários sorteios paralelos. Tá saindo prêmio praticamente todo dia. Então, confere lá na descrição aqui do vídeo o site apenas de sorteios da Infinite Som. Tem lotezinhos ali, rifinhas, a partir de R$0,08, R$0,10. Como é que fica assim, Adolf? Não tem como. Tem como? Até este telefone que está filmando a gente aqui, né? Tá sendo loteado lá, tá sendo rifado para a gente poder adquirir um equipamento de mais qualidade para as nossas filmagens. Investindo sempre no nosso canal para levar um conteúdo de mais qualidade em você. Beleza? Então, bora voltar para o vídeo. Retornam ao que eram antes dela ser descarregada e assim ela tem possibilidade de fornecer carga novamente. Porém, esse ciclo carga e descarga aos poucos vai degradando ali as placas e ela vai perdendo essa capacidade de transformar energia química em elétrica e vice-versa. Beleza? Só para vocês entenderem o funcionamento básico de uma bateria. Como a gente tem energia armazenada química, nós temos ali compostos que são inflamáveis, como por exemplo, o hidrogênio resultante da recarga daquela bateria. Sim, você não ouviu errado. A bateria durante o processo de recarga é mais perigosa, na maioria das vezes, na maioria dos casos que a gente vai citar aqui, do que a bateria quando ela está totalmente descarregada ou enquanto você está descarregando a sua bateria. Por quê? Porque é na recarga que ocorre ali uma liberação de gases explosivos. Aí começa o BO, tá? Então, assim, o ponto mais perigoso da sua bateria é quando você acabou de recarregar ela. Sua bateria veio ali totalmente descarregada. Claro, não é indicado você descarregar totalmente, mas você descarregou sua bateria até um certo ponto, colocou ali na recarga. Aquele momento de você tirar a bateria da recarga é o momento mais crucial e delicado. Então, a gente vai citar aí até alguns acidentes que já aconteceram. Mas vamos começar aqui. A primeira coisa que pode fazer a sua bateria explodir, justamente você remover ela da carga de maneira inadequada. Por exemplo, tem um caso que aconteceu lá em Santa Catarina, em que um profissional da área estava retirando o conector de carga da bateria. Aquela própria fagulha de você retirar provocou uma faísca e ali a bateria inteira explodiu na cara dele. Ele infelizmente perdeu uma vista nesse acidente, né? Podia ter sido até pior, ele podia ter falecido por conta ali que a tampa da bateria subiu com muita, muita força mesmo. E, meu, se ele tivesse de outra forma ali, poderia ter fraturado o pescoço. Nossa, poderia ter acontecido uma tragédia muito maior do que essa que aconteceu, né? Então, mas ainda assim, lamento muito pelo ocorrido. E o motivo disso ter acontecido foi a fagulha no momento em que foi retirar a bateria da carga. Então, o que que eu recomendo você fazer? Primeiro, evita carregar a bateria com carga de corrente muito alta. Às vezes, o pessoal da autoelétrica vai carregar a bateria, põe ali aquela corrente altíssima pra carregar logo, a bateria chega a ferver. Quando ela tá fervendo ali, ela tá liberando uma quantidade muito grande de hidrogênio. E aquilo ali é que vai ocasionar o acidente. Mas tá, Bruno, eu recarreguei a bateria de forma rápida, eu sei que já liberou gases. Qual que é o procedimento correto? O procedimento indicado é você desligar a fonte de alimentação. Desliga antes de remover o pluguezinho jacaré. Por quê? Porque aí na hora que você remover o plug, você não vai ter fagulha acontecendo. E outra coisa também, ao invés de você remover assim, né, com o rosto por cima, vamos supor, a bateria tá aqui, o plugue tá aqui, você vem daqui, ó, e remove. Se estourar, vai estourar pra cá, entendeu? Então, nada vai vir na sua direção. Agora a bateria tava no chão, ele foi lá, foi tirar o conector, né, do polo indifere, se é o polo positivo, negativo e tal, mas a hora que ele tirou o polo, pá, estourou tudo no rosto dele, coitado. Então, esse é o primeiro meio de evitar, cara. Não recarrega a bateria muito rápido, tá? E quando for tirar da recarga, desliga primeiro a fonte de alimentação pra evitar qualquer tipo de fagulha. E é importante salientar também que você deve desligar também algo que consuma. Vamos supor, se você tá com a bateria instalada ali no painel de módulos e tal, você acabou de carregar e quer remover. Também desliga o disjuntor pra que não haja requisição de energia. A energia não pode transitar nenhum sentido, nem outro, pra que não ocorra a fagulha no momento da desconexão. Beleza? Ficou claro? Comenta aí. Ficou claro ou não? Então tá. Segunda coisa que é vital pra você não deixar a sua bateria explodir ou pegar fogo. Utilizar cabos da bitola correta. Eu sei que isso parece óbvio, mas tem muita gente que negligencia, quer colocar um cabo fino. Meu, cabo fino ele se rompe ou nem precisa se romper. Eu já vi acontecer, isso eu já vi, não fui eu que fiz a cagada, não vou citar nomes aqui, mas eu já vi profissional, tá? Profissional, com aspas. O cara que faz uma cagada dessa. Deixar o fio passar por cima da bateria. O fio, não sei se era anti-chama, porque o fio em si não pegou fogo. Talvez o fio até seja anti-chama. Mas era na bitola insuficiente pro consumo daquele sistema. O que que aconteceu? Na requisição, aquele fio derreteu em cima da bateria, né? E a bateria não é anti-chama. O plástico da bateria, pelo menos daquela em si, não era anti-chama. Então a bateria pegou fogo e no que ela pegou fogo já explodiu tudo. Arrebentou dentro do capô do carro. Por muito pouco, o cliente não perdeu o carro. A sorte dele é que veio gente acudir, parou, gente ajudou ali, jogou água, jogou aquele extintor de pó químico e tal, sanou o problema. Mas, aí eu te falo, pra que utilizar fio com a bitola abaixo da recomendada? Tanta coisa, não pode economizar com alimentação, não pode economizar nesse ponto. Aí, o incêndio é na certa. Outra coisa agora, terceira coisa que pode fazer a sua bateria explodir. Não sei se você sabia. Comenta aí se você sabia. Eu quero saber agora de você. Você sabia que se você drenar uma corrente muito maior do que a sua bateria foi projetada pra fornecer, ela pode pegar fogo? Sim, ela pode pegar fogo por isso. E até mesmo explodir. Como que isso ocorre? Veja bem, lá nos terminais positivos e negativos, você tem uma conexão com as placas que estão ali, cada elemento em série. São seis elementos na bateria, 12 volts, cada elemento de 2 volts. E entre um elemento e outro, existe uma associação em série. Tem ali um chumbo ligando, um terminal, digamos assim, ligando. Essa conexão, esse terminal, ele não foi feito pra suportar correntes acima da corrente de partida daquela bateria. Então, por exemplo, uma bateria de 40 amperes, vamos pegar de 60 amperes, que é a bateria da maioria dos carros? Se não me engano, o CSA dela, ou a corrente de partida ali, vai estar em torno dos 400, 450 amperes. Não é amperes, olha, é amperes, é corrente de pico que vai estar ali. Então, ela foi projetada pra fornecer durante alguns segundos até 400 amperes, no momento de máxima requisição ali, que seria, teoricamente, a partida do veículo, tá? Mas isso aí é muito relativo. Por exemplo, um carro 1.6, por exemplo, com motor de arranque certinho, que não tá com motor de arranque todo zoado, ele não vai requisitar nem malemar 200 amperes, cara. Então, é muito relativo isso. Na prática, você nunca vai puxar 400 amperes de uma bateria de 60 no seu veículo. Mas aí vem um espertalhão, vai lá e coloca um módulo de 8000, né? Pra tocar uma bateria de 60, o que é que a bateria suporte? O módulo, o sistema do carro e ainda a derrisada. Pasme, eu já vi também acontecer de um cara gastar uma fábula num som, colocou módulo 8000, colocou um tanto de coisa e deixou a bateria do cofre. E era uma bateria nova. Esse detalhe é importante. A bateria nova é mais perigosa quando você utiliza ela mal. Por quê? Porque ela tem a resistência interna muito baixa. Isso significa que ela consegue fornecer muita corrente. E ela fornecendo muita corrente, ela vai conseguir facilmente ultrapassar o limite das emendas que tem dentro dela ali. Então, o que que acontece? Aquilo ali estoura. Se ela tiver acabado de carregar, se ela tiver com hidrogênio acumulado ali dentro, na hora que rompe aquele contato, na hora que rompe aquela associação entre os elementos, ela explode na hora ou pega fogo. Então, o mais comum é ela pegar fogo. Por quê? Porque o elemento superaquece, às vezes até o próprio plástico que está ali em volta, já encandece e pega fogo a bateria de dentro para fora. É um negócio feio. Agora, se acontecer da bateria tiver acabado de ser carregada e você der uma requisição muito acima daquilo que ela foi projetada, ela pode sim explodir. Tá bom pra você? Como que você ainda quer dimensionar mal a sua alimentação? Como que você ainda quer dimensionar mal as suas baterias? Não faça isso. O risco existe, tá? Embora a chumbo ácida seja a bateria considerada mais segura, os brasileiros do som automotivo conseguem fazer essas baterias pegar fogo. Conseguem fazer essas baterias explodirem. Porque pensa que não precisa dimensionar bem a alimentação. Pensa que a faísca saindo forte da bateria é indicativo que ela tem energia infinita. E não é, meus queridos. Vamos estudar, vamos fazer da forma como a gente indica aqui no nosso canal. Tem vídeos aí gratuitos, abertos para todos. Sobre como dimensionar bem suas baterias, como fazer ali uma ligação segura, instalar disjuntores e muito mais para você não correr risco nenhum. Tá bom? Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Eu vou ficando por aqui. Aquele abração, fica com Deus e até a próxima. Fui!